Você esqueceu Que era sua rima E até do samba nem se lembra mais Você se afastou Deixou de lado toda a nossa gente Vestiu a máscara tão de repente E até a sua origem você negou Você se iludiu Jogou num canto sua fantasia E nem se lembra da sua Maria Que foi a sua nega até você vencer Mas é que são coisas Que um bom crioulo não pode esquecer São coisas que um bom crioulo não pode esquecer São coisas que um bom crioulo não pode esquecer É que são coisas que um bom crioulo não pode esquecer Você se afastou Deixou de lado toda a nossa gente Vestiu a máscara tão de repente E até a sua origem você negou Você se iludiu Você se iludiu Jogou num canto sua fantasia E nem se lembra da sua Maria Que foi a sua nega até você vencer É que são coisas que um bom crioulo não pode esquecer Mas são coisas que um bom crioulo não pode esquecer Mas são coisas que um bom crioulo não pode esquecer São coisas que um bom crioulo não pode esquecer São coisas que um bom crioulo não pode esquecer Mas é que são coisas que um bom crioulo não pode esquecer